A Hotmart, ela funciona? Será que ela é confiável? Será que tem algum reclame aqui sobre ela? Bom, se você já tem nos acompanhado, tem visto que nós temos falado ultimamente sobre a empresa chamada Hotmart e você trabalha assim com o mercado de afiliados. Eu tô aqui assim logado na minha conta principal, aqui como você pode ver o dashboard deles principais, a qual, no qual vem dizendo assim todo o seu faturamento durante 7 dias, nessa parte aqui vem dizendo seus ganhos nos seus últimos 7 dias e também o seu saldo que você tem assim na sua conta pra você receber. Só que aí você deve estar se perguntando, será que ela realmente funciona? Será que ela paga? Será que ela é confiável? Você entrando aqui no saldo, você vai ver assim o saldo que você tem disponível e assim o histórico de saque. Aqui comprovando pra vocês a quantidade de saque que já foi realizada assim nessa minha conta, comprovando assim de que ela realmente funciona e que ela paga, né? E aqui nós estamos assim no site Reclame Aqui, vou estar digitando assim a Hotmart. Sabemos que todas as empresas grandes têm sempre algum tipo de reclamação e com a Hotmart assim não seria diferente. Mas ela possui assim poucas reclamações, né? Mesmo sendo assim uma grande já no mercado de afiliados, Como assim você pode ver, ela tem aproximadamente 2 mil reclamações. Isso assim no dia que eu estou fazendo assim essa gravação. Hoje no caso dia 17 de outubro, ela tem assim aproximadamente 2 mil reclamações. Se você quiser ver um pouco mais das reclamações dela no dia que você está assim assistindo esse vídeo, eu vou estar deixando esse link assim aqui embaixo na descrição do vídeo pra você saber quantas reclamações vai ter assim a Hotmart. E você chega assim então à conclusão de que a Hotmart então ela realmente é uma empresa séria e que está aí assim no mercado pra poder mudar a realidade de vários tipos de brasileiros existentes aí pelo Brasil afora, né? Bom, e como você pode ver, a Hotmart realmente está assim pagando e com prova de que ela realmente é uma empresa séria. E se você também quiser fazer o cadastro nela, eu vou deixar o link dela aqui embaixo também pra você fazer o cadastro e começar assim a trabalhar com marketing de afiliados. Bom pessoal, por hoje é só. Vamos me despedindo e até o próximo vídeo. Tchau.